Música Oh, 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 eu te amo, meu amor Oh, 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 eu te amo, meu amor Eu não consigo viver, eu não consigo viver Meu amor vai entender, eu não vivo sem você Meu amor vai entender, eu não vivo sem você Eu só quero é te amar, eu te amo, meu amor Pra mim não ter que chorar, vem me dar o seu calor Pra mim não ter que chorar, oh, 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 vem me dar o seu calor Ainda sinto o seu sabor, eu não posso esquecer Aquele dia de prazer Quando a gente fez amor Aquele dia de prazer Quando a gente fez amor Que maravilha, Franquito Lopes, o índio apaixonado Começando o Voz das Ruas de Dia dos Namorados Muito obrigado pela sua audiência, seja bem-vindo a um programa de experiência completa Muito obrigado pela sua audiência Ainda hoje, você vai ter conteúdos incríveis Sobe essa música, sobe essa música Franquito Lopes, que infelizmente nos deixou A televisão do Maranhão, porque daqui a pouco tem na parte do Alcoxaba Atrações incríveis Tem um forró desmantelado E tem também a galera da Fundação Antônio Bruno Pra, enfim, dar recados interessantes com relação à solidariedade Vamos lá pra greve dos professores De novo, bicho E o pior, pelos mesmos motivos Isso aí não tem nada de romântico, não Realmente, eles têm aí toda a razão de reivindicar Confira capítulos dos mesmos dramas Os professores da rede municipal de São Luís estão em paralisação por tempo indeterminado Devido à falta de diálogo que a atual gestão da prefeitura municipal de São Luís Mantém com a categoria Na realidade, o diálogo, segundo a presidente do sindicato dos professores de São Luís O diálogo é nenhum De acordo com a presidente, existem diversas situações Que levaram a esta paralisação A principal de todas diz respeito à desvalorização dos professores De acordo com as informações que nos foram repassadas Não há ainda o repasse do reajuste que deveria ter acontecido no ano de 2017 E as negociações para 2018 ainda não aconteceram Foi o que falou a professora Elisabeth Castelo Branco, presidente do sindicato A prefeitura de São Luís não dialoga com a categoria de professores Eles determinam que não vai ter reajuste e ponto Negociação é quando se chega ao meio termo Nem ao meio termo a prefeitura de São Luís quer chegar Não querem pagar nem a recomposição salarial do professor E isso é uma perda significativa para o trabalhador Porque nós estamos ganhando o mesmo salário de 2016 Com a inflação, com os aumentos que está tendo no nosso município Da cesta básica E aí nós não podemos fugir disso Porque nós não vivemos de amor Nós vivemos, é porque nós Trabalhamos, porque nós precisamos sustentar as nossas famílias E aí a gente percebe que o respeito ao trabalhador Não existe por parte dessa gestão Também falei com uma professora Que falou a respeito dessa situação toda Que eles encaram dentro das salas de aula Ela falou, inclusive, que a escola onde ela leciona Passou por intervenção há pouco tempo No entanto, diversos problemas reapareceram Como infiltração, portas de banheiros que não foram colocadas Além também do problema da ventilação Que é muito comum em quase todas as escolas Da rede municipal de São Luís Vamos ouvir o que falou a professora Nós enfrentamos algumas dificuldades A escola em que eu estou já passou por um processo de reforma Porém, ainda vivenciamos algumas dificuldades Mesmo depois desse reparo João Carvalho Júnior, Pado Voz das Ruas Obrigado, João Carvalho Educação de São Luís do Maranhão É aquela mesma educação que criança estuda em Galpão Que calendário começa só depois do mês de julho É essa educação de São Luís Que sempre tem que ser contestada Por um sindicato, pelos próprios alunos Pelos funcionários, enfim Por todo mundo Que é prejudicado por essa cadência de horror De terror que já devia ter sido denunciado Assim, sabe? Essa situação devia ter sido encaminhada Já para as maiores instituições internacionais Para a ONU, para a Unicef, para onde for Essa situação não pode ficar impune Tem que ser denunciada ainda urgentemente Eu não sei porque ainda não foi Mas não tivemos resposta até agora Nem da Secretaria Municipal Muito menos, sei lá, do Ministério da Educação Será que é sonhar demais uma resposta com relação a isso? Mas atenção você que está me assistindo Domingo, o Brasil entra em campo junto Com a premiação do Maracap Especial Copa do Mundo Tem muito dinheiro esperando por você São 20 rodadas da sorte de mil reais Cinco mil no primeiro prêmio Seis mil no segundo Oito mil no terceiro E no quarto São cento e dez mil reais Isso mesmo Cento e dez mil reais É a sua mudança de vida O mês do futebol É show de prêmios no Maracap Garanta logo Se o certificado concorra com dupla chance Acompanhe o sorteio ao vivo sempre Com a minha linda carocha Dia 17 de junho Pela TV Difusora Pela Mirante AM Pela TV Cidade A partir de nove da manhã Vou falar do Gisele também Depois vou dizer que estou perturbando ele Maracap Realizando Sonhos E atenção Nós estamos prestando serviço Bora agora mostrar para a Prefeitura de São Luís Onde fica o Residencial Pinheiros Rapazes, nunca acertaram ir lá, sabia? Será o Benedito ou melhor o Residencial Pinheiros? Coloca aí Hoje nossa equipe de reportagem Veio até o Residencial Pinheiros Esse bairro que fica próximo a Coama Ao Angelim e ao Bequimão Uma comunidade muito importante Mas que também sofre com a falta de infraestrutura Essa aqui é a rua 16 do bairro E olha, para andar por aqui é muito complicado Você percebe que as pessoas acabam dando pelas calçadas Porque aqui na rua já não tem mais asfalto Tudo está esburacado Tem muita lama É difícil para todo mundo andar por aqui, viu? Nós conversamos com alguns moradores Que relataram as dificuldades de andar por aqui Olha só, muito complicado A gente vai ouvir agora o depoimento de alguns moradores Que falaram sobre essa situação Cuidado aqui para não deixar a criança Eu tenho dois filhos Para não deixar a criança transitar por aqui Porque a gente corre risco de ela pegar alguma doença Alguma infecção, alguma coisa Então a gente fica triste, né? A gente que somos cooperadores aí Pagamos nossos impostos altíssimos E nós estamos vendo a decadência que o Brasil está passando E acontece isso, infelizmente é isso Infelizmente é lamentável Eles já procuraram até a Prefeitura de São Luís Mas a resposta é sempre a mesma Durante esses seis anos de descaso Nós já solicitamos várias vezes Já comparecemos em loco Já fomos à CEMOSP E a gente sempre recebe três tipos de respostas A primeira é que uma equipe da CEMOSP Virá ao local para fazer levantamento da situação A segunda resposta é que os serviços vão ser realizados Logo após o término de período de inverno E a terceira resposta é que o serviço de recuperação da rua Está no cronograma para começar a ser realizado no mês subsequente Só que durante seis anos nunca veio esta equipe aqui Esta referida equipe fazer o reparo da rua Pois é, essa é a situação da rua 16 Aqui do Residencial Pinheiros Situação muito complicada para os moradores Que vivem aqui nessa região totalmente sem estrutura Eu vou ficando por aqui, Eduardo Gomes para a UVDR Cronograma é a ponte que caiu Entendeu? Cronograma é a falta de dignidade que é tratar a população dessa cidade Isso é pouca vergonha, gente A gente pode fazer piada disso, mas não tem como levar a sério Como é que uma prefeitura seis anos dá a mesma desculpa? E não é só para vocês não, é para a imprensa É para a sociedade Bicho, pelo amor de Deus A CEMOSP informa que está trabalhando em diversos bairros da capital Visando garantir a melhoria da infraestrutura de ruas e avenidas Mas quem faça do período chuvoso, cara, eu não vou nem ler isso Porque isso aí é um desrespeito para você, cidadão Eu não vou ler, eu me recuso a ler essa nota Porque é um desrespeito a você Que tem o mínimo de dignidade E que é cidadão dessa cidade Que paga imposto, que faz tudo Eu não vou ler isso em protesto Porque não dá para dar uma explicação dessa para a população Vocês não merecem isso, viu? Não é culpa também da assessoria não Que é paga e que trabalha para fazer esse tipo de serviço, né? De serviço que é uma coisa que eu não ia aguentar fazer Que é mentir, mandar um negócio que não existe Mas a culpa não é deles, não é de quem escreveu a nota É de quem não tem vergonha para mandar resolver um probleminha desse Inclusive tem secretário que mora lá Mas vamos lá Tem um novo arraial para acontecer Eu acho que essa é a novidade que a prefeitura está articulando Eu não sei nem se é a prefeitura que está organizando Coloca aí a imagem do novo arraial que tem São Luís do Maranhão Olha aí o arraial Põe a musiquinha aí Rapaz, isso é um absurdo, cara É o arraial do Holandinha Tá aí a plaquinha porque não dá para enxergar Isso fica na avenida principal, gente Pasmem vocês Na avenida principal do Radional Imagina se mora a mãe de algum político aí, bicho Se estava desse jeito Imagina se tivesse algum parente Olha, a prefeitura está tapando agora Mas não vai resolver colocar a falta aí por cima Boa a imagem de novo Coloca aí a escurna-mação Vê se isso é uma rua Tem que ter drenagem aí Eu não sou engenheiro, mas eu também não sou estúpido Tem que ter uma estrutura melhor aí para essa galera do Radional Que já foi o bairro valorizado Que não paga o IPTU barato Fica perto do centro da cidade Perto da avenida dos franceses Olha aí como é que está o Radional Ainda botaram uma cita ali de São João O arraial do Holandinha Vê se pode Radional Se a prefeitura não sabe onde é Hoje descobriu A população colocou uma placa para fazer Uma zoada na cara do prefeito Infelizmente É o arraial do Holandinha Bicho Tapar o buraco Isso não vai resolver Período de chuva Gente, como é que põe asfalto no negócio Correndo água, cara? Eu não sou engenheiro Mas isso aí é uma estupidez Eu não sou mestre de obras Mas isso é só para cair na boca da população Para tirar essa placa Mas coloca aí como é que estava isso ainda hoje Ainda hoje pela manhã Como é que estava lá no Radional É o arraial do Holandinha Não vê, tá mano O buraco do Tatuco É muito perigoso É preciso ter cuidado Olha aí, ó Pode ter uma cascavel mesmo aí Como diz o Luiz Gonzaga Nessa pouca vergonha Nessa erosão Isso deixou de ser buraco faz tempo Isso é uma erosão Isso é um crime Isso é um risco Tem que responsabilizar a empresa Que fez essa obra antes Porque o Radional foi asfaltado um dia desse E agora estão fazendo esse serviço aí Que vai ser uma porcaria Que é uma estupidez Como é que se coloca asfalto dentro da água? Hein? A não ser que seja Jesus Cristo Um engenheiro Não tem outra explicação Hein? Você tem que cobrar Porque isso é dinheiro seu jogado fora Para dar uma desculpa esfarrapada Para a população E para calar a boca da imprensa Mas aqui o VDR a gente não vai calar Mariana Dias agora explica O que funciona O que não funciona nessa Copa Será que vai ter o arraial do Holandinha Nessa Copa ou não, hein? Enfim Nos dias em que o Brasil entrar em campo Às 9 horas da manhã As unidades bancárias devem abrir Das 13 às 17 horas Segundo o horário de Brasília O horário vale para todas as capitais E o interior Nos jogos marcados para as 11 horas As agências abrem às 8 e meia da manhã E funcionam até às 10 e meia Fecham para a partida E reabrem somente às 14 horas Encerrando o expediente às 16 O horário vale para todo o país Quando a seleção Canarinho Entrar em campo às 3 horas da tarde O atendimento será das 9 da manhã Às 13 horas Os bancos devem anexar avisos Nas unidades Com antecedência mínima de 48 horas O pagamento de contas Será feito por opções Nos caixas eletrônicos Internet e banque Ou aplicativos do banco No celular E operações bancárias Por telefone De acordo com a Febraban Os bancos terão de informar O horário de funcionamento E atendimento nos dias de jogos Com cartazes Anexados nas agências As lotéricas Até onde foi informado É que o funcionamento Será feito no horário normal Mariana Dias De volta aos estúdios Da TV Guará Obrigado Mariana É esse o jornalismo dinâmico Da televisão do Maranhão Põe a imagem da Mariana Epa, ficou bonito esse take Nem parece São Luís É o Hans Donner do Maranhão O Fábio Bala Aqui só tem esse tegrafita pesado Boi no Lamb Volta pra mim Que eu tenho que falar outra coisa Rapaz, brasileiro adora Desculpa pra não ir trabalhar, né? Essa Copa do Mundo Ninguém tá nem aí Saiu a pesquisa na TV Bandeirantes Agora, o Instituto Datafolha Que também não dá pra acreditar muito Mas saiu um dado interessante 64% da população Tá nem aí pra Copa do Mundo E eu também acho isso certo Primeiro que a Copa do Mundo Só uma televisão é dona Eu não vou assistir um negócio desse Que eu sou recordista Eu vou assistir um evento esportivo Que só a televisão manda Que o torcedor não manda Que ninguém manda Que só manda, hein? Só manda uma emissão de televisão Ela contra ela também Mas bicho É monopólio Eu tenho que ser Olha, pra você boicotar Você não tem que criticar Nem falar mal Você tem que deixar de assistir É a única forma Se você esculhambar E continuar dando audiência Aí vão ficar os mesmos hábitos O mesmo povo manda As mesmas pessoas No controle da imprensa E dos eventos esportivos também Tá aí, ó Tá na mão de uma emissora só E acabou-se Infelizmente A pobreza da comunicação do Brasil Só uma emissora Transmitindo a Copa do Mundo, cara Não é porque a emissora É a melhor do mundo, não É porque as outras Simplesmente se calaram E desistiram de querer investir Né? Então Pra boicotar um evento desse Você não tem que falar mal, não Porque a rede social Não resolve nada É só deixar de assistir Só deixar de consumir E agora Para o dia dos namorados Uma reportagem Sobre gente Que já reservou Desde cedo Motéis e hotéis Afinal Nhanhando É que a gente se entende Reportagem De Aniele Pimentel 12 de junho Dia dos namorados A data foi escolhida No Brasil Porque antecede O dia de Santo Antônio Conhecido como O Santo Casamenteiro Este dia É um dia celebrado Pelos casais de namorados E por aqueles Que se amam Na verdade Todos os povos Antigos e atuais Têm uma tradição Para se comemorar O amor Obviamente Todos os dias São apropriados Para a manifestação Do amor Porém Muitas vezes Devido ao corre-corre Não prestamos Atenção Em quem amamos Ou O que isso Representa Para nós Mas essa bendita Data Serve justamente Para dar aquela Cutucada No comodismo Dos casais E aí meus amigos Não tem crise financeira Que segure os apaixonados Afinal de contas Vale a pena Meter a mão no bolso Para fazer deste dia Um dia especial Certo? Mas o que fazer Para agradar o seu amor? Olha que dá Para ir muito além Do clássico presentinho Aí dar um motel É uma boa pedida Já pensou nisso? Sempre é bom Assim no motel Depende muito Da intimidade do casal E da vontade dos dois Pois é Parece que está Todo mundo Com o mesmo pensamento Tanto que a expectativa Da associação dos motéis É de um crescimento De 100% Na movimentação do setor A gente sem caretice Essa é sim Uma boa sugestão E se você usar da criatividade Aí é que a coisa Fica boa mesmo E neste motel Na capital de São Luís Opções não faltam Para quem busca Algo diferente E picante São 57 apartamentos Sendo 27 temáticos Tem suíte igualzinha A um aeroporto Com direito A avião e tudo Tem a Taj Mahal Para quem pretende Fazer aí o caminho O caminho das índias Tem o pit stop Que é um posto de gasolina E acreditem Tem até elevador O lugar tem dois quartos Dois elevadores Escadas E uma área externa Com banheira de hidromassagem Isso tudo para brincar Com sua imaginação E de quebra Ainda tem a dona Jesus Aí para deixar O ambiente ainda mais apimentado Com champanhe Velas E pétalas de rosas As pessoas já ligam Para fazer a reserva Não, você coloca Um pacote de pétalas Aí quando chega Tem mais coisas Mais balões Velas Bombões Chocolates Que eu faço Aquela decoração Mesmo assim Com muito amor Que eu faço Uma coisa É um trabalho Que eu faço aqui Com uma equipe Que nós temos Um trabalho muito bom Que eu adoro Eu gosto demais de fazer As reservas Já estão lotadas Os preços variam De R$ 48,00 Até R$ 600,00 A data Movimento Comércio Em geral Muito mais Que o próprio Dia das Mães Agora preste atenção Na explicação Do Paulo Que é proprietário De motel E presidente Do sindicato Dos bares Restaurantes E hotéis De São Luís Para este comparativo O que a gente fala É que mãe A gente só tem uma E namorada Tem duas Ou três Então normalmente Brincadeiras à parte O dia dos namorados É quase igual O dia das mães O mercado comemora a data A economia agradece Os trabalhadores temporários Também Para dar conta Da demanda Muitos empresários Do ramo de motéis Precisaram fazer Contratações extras Movimenta demais A cidade Movimenta os restaurantes Movimenta os bares Os hotéis E também os motéis Saindo um pouco Desse mundo Da fantasia Um lugar mais tranquilo Romântico Confortável E não menos surpreendente Um quarto de hotel Quem não gostaria De passar um dia inteiro Apreciando todo esse luxo e beleza E sabe o que é melhor? Ao contrário do que muitos pensam Os preços São bem acessíveis Olha só Para você se hospedar Por um dia Com direito a café da manhã Quarto decorado E jantar romântico Vai te custar apenas R$ 399 Neste hotel de São Luís Existem outros pacotes Que podem ser usados O ano inteiro Nosso hotel está na melhor localização Os nossos suítes são excelentes Nossa gastronomia é de referência E por um preço muito menor Do que muitas pessoas Possam pensar A gente consegue oferecer Excelentes experiências Para os nossos casais Que optam ficar conosco Bom, agora só falta escolher O que fazer E aproveitar bem o dia Com a pessoa amada Só não dá para deixar de namorar Em pleno dia dos namorados Bensame mucho Como se foi na última vez Isso é bonito, né? Mas namora é caro Namora é caro e engorda Por isso que eu não faço mais isso Eu estou na reforma trabalhista Do Michel Temer, entendeu? Não assino mais carteira Agora é só contrato por temporada Mas tem os nossos amigos Que namoram E que beleza de reportagem De Aniele Pimentel Que entende o que é o amor Ah, minha amiga Aniele Sabe da história Hein? Sabe como é que é Vocês querem fazer homenagem Para a namorada de vocês? Doutor Raimundo Júnior Você quer mandar um recado Para a sua namorada? Qual o nome dela? Qual o nome dela? Dona Ana Paula Dona Ana Paula Juninho Guarar Manda saudações para você E tem aquele presente Que você pediu Aquela chapinha Que ele comprou Fala no Matheus Pegou fila Parcelou E levou para você assim Com todo o carinho do mundo Do coração É o tio? Você tem namorada? Já está casado É o tio tem namorada? Juninho Será que aquele ingresso Que ele me pediu Ele vai levar ela, hein? É o tio só é pedir ingresso Ele não é mais nada Que ele fala comigo Ele vai levar namorada No Show do Belo? Ele só vai pedir ingresso Ele está vindo para essas coisas Anaildes Você tem namorado? Anaildes parece que tem É o cantor ainda? Ainda é o cantor? Ainda é o cantor Anaildes Ela não veio não, né? Camila viajou com o outro lá Com o motoqueiro lá Jorginho também encerrou Está solteiro, né? O que foi? Hein? A Dessa já é ferrulha A Dessa não faz mais nada Roubaram a morte Ô, rapaz Que tristeza A Dessa é ferrulha Já é fora Carta fora do baralho Não é namorado É que em casa Que tem filho Não é mais namorado Eu acho besteira, viu? Você mulher que cobra Que marido Compre presente de namorado É besteira isso aí Viu? Mas mesmo assim Eu ainda faço uma gracinha Para vocês Deixa eu contar um segredo Aqui eu faço tudo Que eu gosto Que eu não gosto Eu coloco a minha opinião E eu vou dar uma agora boa e sincera Uma coisa que não pode faltar no meu dia É comida boa Dá pra perceber, né? Mas só entra na minha dispensa Aquilo que tem qualidade, viu? Aquilo que é gostoso E também tem que caber no meu bolso Por isso Sempre compro pra minha casa Produtos A.L. Tem macarrão instantâneo Espaguetes, azeitonas Vinho Vinho usago Você compra Você conquista qualquer mulher E você mantém o relacionamento Com a sua namorada Quer ver? Prometemos Promoção Match Pizza Tava lá nas redes sociais A gente divulgou Durante todos os dias Foi um sucesso Muitas participações Três pizzas Ó Três pizzas da Pizza Club Três vinhos usago Três garrafas pra você Tudo isso lá, né? No Aurelisal Você vai curtir Um ambiente bacana Pizza, vinho Tudo harmonizando Pra que você comemore Pode ser tanto hoje Sei lá, como pode ser Na sexta-feira Pode ser na quinta Você escolhe o dia Pizza Club Isaelle nessa promoção Incrível promoção Match Pizza Mas é match de encontro É a palavra em inglês Pra esse dia dos namorados Atenção Vamos para o sorteio Mais sensacional Vamos para a sua vida Quem será que ganhou? O fã do Tamores Vamos lá Contagem regressiva Match Pizza pra você Agora quem foi? Vamos lá Ó Annalise E isso Kevin Valeu meu amigo Tava na radiola Valeu Tá certo Tonalice Neilson Aguardem Que a produção vai falar com vocês Obrigado aí pela audiência Porque é o seguinte É ano de Copa Pede Isaelle Que é gol E eu espero que você tenha aproveitado Essa promoção E que ó Dê aquele fogo mais tarde Com essa pizza Com esse vinho Beleza? Um abraço Um abraço para os ganhadores E ó Aguarda a ligação A produção Que a Zaelle E o VDR E a TV Guará Ofereceram isso Com todo o carinho do mundo Enche a tela Com participação do povo Aqui no Voz das Ruas 99103 2323 Esse aí é o mesmo Que mandou o cachorro Ela mandou o cachorro Agora mandou o gato Não disse nem o nome É um cara Rapaz Que diabo é isso Tá aí o gatinho dele Oi gente boa Na TV Guará E manda a foto do gato Rapaz Esse gatinho aí Dá um churrasco Bondado Não frita Não rapaz Tô brincando Eu adoro gatinho Eu tinha um gatinho Com a ex-namorada Ô moleque Eu tenho saudade O nome do gatinho Era precioso Aliás Era preciosa O nome da gatinha Só que aí cresceu E apareceu o bichinho Apareceu O ameduim E a E os ovinhos Rapaz Do gato Teve que mudar o gato De nome Aí separou Acabou o relacionamento E ela ficou com o gato Saudade Bora daí Mais um print Aí o próximo print Obrigado a TV Guará Para fazer a matéria do Gapara Tá certo rapaz Será que é o Zequinha do Gapara Ó e taparam o buraco lá Que absurdo cara Será possível que a televisão É que tá fazendo secretariado Hein Taparam lá o buraco do Gapara Precisava disso Precisava desse vexame bicho Não precisava A própria A própria Né A galera lá Eles reivindicaram Procuraram a prefeitura diretamente Por que que precisa a televisão Para dar vexame Para a administração pública Não precisava disso Mas enfim Segura aí Que o VDR já volta E bota aí mais uma bela canção Para a passagem Coloca aquela do Falcão Que essa é a mais gostosa Dia dos Namorados E aqui no Voz das Luz Deixa a tela aí Você é a letra X Da palavra love Você é o que sobrou Do que nunca ouvi Na matemática do amor É o 6 de um 69 Você é o que move Remove o que me comove Você é a letra X Você pra mim é uma vírgula Antes de um zero Você é o que eu quero Venere o que eu mais espero E até que o professor Pasfali Ao contrário me prove Você é a letra X Da palavra love Você é o que você é a letra X E aí Você é o que eu quero Você é o que eu quero